Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez eu vou apresentar um software pra você que morre de raiva com lag quando você tá jogando sua partida de League of Legends, Legends e Mir, ou até mesmo Roblox, que faz com que você ganhe ping, é ganhar ping? Não, ganha, porque deve ficar mais alto, não, não, calma aí, que reduza o teu ping, beleza? Ele se chama, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês, WTFest, bom galera, a WTFest basicamente é um software onde ele otimiza uma rede pra que você tenha menos lag na sua partida, tem uma diferença de até 80%, é em todos os jogos? Acho que não, então varia muito de usuário pra usuário, por isso que eles deixam gratuito, beleza? Pelo menos aqui pro Brasil tá por tempo limitado, gratuitamente, eu vou deixar o link aí embaixo pra você testar, caso você joga Roblox, eu jogo Mir4 num servidor europeu, League of Legends, outros MOBAs e sei lá, Tibia, então vale a pena você testar, é gratuito aqui pro pessoal do Brasil, pra fora lá, se eu não me engano, você tem 7 dias grátis, mas pelo que tá valendo, só que depois você tem que pagar, e aqui no Brasil tá por tempo, tá gratuito por tempo limitado, Então confere aí embaixo, baixa e testa aí, beleza? Eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês da página, mas já tá na página, né? Aqui ele apresenta, né? Ping mais rápido, jogabilidade mais fluida, ele especifica bem que ele não é um VPN, é uma GPN, que é uma tecnologia Gamers Prevent Network, é fundamentalmente diferente de qualquer outro tipo de solução de rede. O que que é a GPN? Eu não sei. Bom, eles tem algumas parcerias aqui com a ASUS, Gigabyte, MSI, que são empresas que fabricam peças pra computador, até onde eu sei, eu não sei se esse pessoal faz alguma coisa ou outra coisa, eu sei que é a placa de vídeo. Bom, viu? A minha é da ASUS, não, a minha é da Gigabyte, se eu não me engano. A minha, eu não sei agora, velho, eu não sei. 100% gratuito por tempo limitado, gente, isso aqui é só pro Brasil, tá? Ah, esse software não é gratuito lá fora. E, então, vale a pena você testar se você tá tendo problema com ping aí, teste. E, óbvio, gente, isso aqui é um vídeo de propaganda. Eu vou chegar aqui assim, ah, nossa, mas eu dei uma olhada, a empresa realmente é uma empresa que, tipo, tá no mercado aí, se eu não me engano, desde 2009. Então, vale a pena conferir, beleza? Então, aqui tem alguns jogos que eles deixam como exemplo, ó, só pode parar mais de mil jogos. É, Rainbow Six Siege, League of Legends, League of Legends... Esse aqui, o que é? Eu não lembro o que é Valorant, não sei, cara, velho, eu não sei o que é esse ícone. Call of Duty, Final Fantasy, World of Warcraft, entre outros, né, velho. Veja porque tem os jogadores, tem aqui também, caso você... Eu vou deixar o site deles aí na descrição também. Tem o feedback do pessoal, tem a galera da Filipinas aqui, é bem legal, velho. Então é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês como ele funciona na prática, beleza? Beleza? Aqui nós temos o quê? Temos o Papai Noel. Por quê? Papai Noel, Natal, Merry Christmas! E vamos abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. É bem simples de baixar, tá, galera? Ah, que coisa bonita! Welcome back! Eu já entrei nele, eu já testei, né? Esse aqui é o layout do software, é bem bonitinho, né, velho? É, tipo, tem como você escolher aqui também o teu bonequinho, velho. Como você configurar, editar o avatar, é bem legal. Tá, quando você instala o programa, Ele já faz uma varredura no seu PC e ele identifica automaticamente todos os jogos que você tem. Por exemplo, aqui, Among Us, os que estão aqui em cima... Se bem que, aqui sem finish, eu nem cheguei... Ah, eu não jogo, tá? Mas eu tenho ele aqui, mas eu não jogo, nem tenho conta, né? Porque é, os olhos da cara pra assistir o jogo. Mas Among Us, Brawlhalla, esses jogos que estão aqui em cima, Todos eles, eu tenho no PC, beleza? Então ele já faz essa pré-varredura. E... Se bem que, se eu falar pra você, provavelmente tá faltando alguns aqui. É... Então... Dá pra você dar uma conferida legal que você consegue testar o programa. Tipo, você não precisa apagar ele, você consegue testar, entendeu? Vamos entrar aqui no Roblox, que é o nosso... O game que eu mais jogo. Na verdade, na verdade, é Mirror 4, né? O que eu mais jogo. Vamos pesquisar aqui. Ahn... Aqui, ele achou Roblox 2006. Vamos testar com Roblox. Launcher Game. Roblox Windows 10, né? Vamos de Roblox normal mesmo. Vamos ver como ele vai abrir, esse aqui? Ok. Olha, ele abriu o navegador aqui. Aí, vamos entrar no Roblox. Eu coloquei Desastres Naturais. Cara, eu sou um dos primeiros jogos que eu joguei e nem dei like. É que desumilde. Desumilde. Tem que dar like nos jogos, ok? Se você gostar, você dá like. Se você não gostar, não dê dislike. Porque eu não acho que tem a necessidade de você negativar um jogo. A menos que ele seja muito... Enfim, eu acho que não tem muita justificativa pra você negativar o jogo. Então dê like se você gosta. Se você não gosta, não dê like nem dislike. Não, brigar de nada, né? É motivacional isso aqui. É motivacional, ok? Opa! Eita, o cara voando ali, mano. Como que eu faço pra ver o ping aqui desse jogo? Ó, vou mostrar pra... Não, é... Se eu estivesse fazendo live, eu ia falar que tava de ghost, assim. Tava telando. Tem um hack aqui, né? Corno! Desculpa. Vamos entrar em outro servidor, que esse aqui tá com hack. Bom, estatísticas de desempenho aqui, a gente consegue ver o nosso ping. Vocês podem ver que aqui tá com ping de 170, mais ou menos. É... Varia de jogo pra jogo, tá? Não é todo jogo que ele consegue ter um desempenho legal de ping. Olha o que eu sei fazer, cara. Eu sou o Goku, mano. Que indecência, cara! Mano! Eu só tenho 10 anos, não posso estudar essas coisas, não, cara. Tá, beleza. É... Então é isso, galera. É muito simples. É muito simples de você estar utilizando o WTFest. É só você entrar aqui nas opções, ok? De games. E você escolhe o game que você quer dar uma otimizada. Gente, não é todo jogo que ele tem um desempenho. Mas tem jogo que ele chega a ter até 80%. Então é isso. Esse foi o vídeo que sobra pra mostrar pra vocês o software. Conto com a colaboração de vocês aí, com o feedback. Deixem nos comentários caso você já conheça ou já usa, já usou alguma vez. Ou se você usa algum outro software que ajuda a encontrar uma rede com menos lag. Deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Morri nesse negócio. Beleza. Que isso, mano. Esse cara é indecente, velho. Meu Deus. Como que eu faço pra... Que mesmo? Que isso. E aí Que isso. Obrigado.